Aqui estamos, Donkey Kong e... E hoje vem cá! Hum! Estamos no carro assombrado! É! E o porco está assombrado aqui! Ele desapareceu! O que é o fantasma? O fantasma é uma coisa que não dá pra bater mal! Não! Não entendi! Alguém entendeu isso? Eu peguei o Yoshi! Eu vou cortar esse corpo! E o que foi? É apenas o foco! Eu vou tornar o Flavio! E o que foi! Está agora. E o que foi? É que você... Ó, o que é o seu?